E aí pessoal, sejam bem-vindos. E aí, ficaram com saudade? Faz um tempinho que eu não venho aqui no canal. E hoje eu vim aqui trazer essa linda cenourinha pra vocês. Espero que vocês gostem. Fica bom com qualquer coelho que vocês fizerem. E vendendo só a cenourinha, eu deixo um preço sugerido aí de R$15 a R$18, dependendo da região que você mora. E em consideração que as bolinhas estão caras e também estão difíceis de achar. Isso valoriza um pouco mais a sua peça. Fora o trabalho que dá, né? Então, é isso. Vim aqui pra ensinar essa linda cenourinha. Espero que vocês gostem e espero também estar voltando com mais aulas no canal. Tá um pouco difícil conciliar meu tempo, mas em breve estarei de volta enchendo vocês de aulinhas. Então, vamos lá? Para fazer a cenourinha, comece cortando 1,5m de linha e coloque no fio 3 laranjas. E entrelace a última bolinha. Assim. Formou um módulo de 3. O fio que tá na esquerda, coloque 2 bolinhas laranjas e entrelace. Sempre entrelaçando a última. Como o fio que tá aqui na direita, eu vou subir essa laranja que tá do ladinho. Coloque uma laranja. No fio que tá na esquerda, coloque 4 laranjas, formando um módulo de 5. Vou andar aqui do lado, o fio da direita. Perceba que estamos trabalhando aqui nesse módulo de 3 que tá aberto, que os outros tá tudo fechadinho. Vamos trabalhar aqui em cima. Então, eu vou andar uma indo pra direita. No módulo que tá aberto, não tem nenhuma linha passando dentro das bolinhas. Na outra ponta, põe 3 laranjas. Ande 2. E coloque 2 laranjas. Sempre andando com o fio da direita e colocando com o fio da esquerda. A primeira parte, como ficou. E agora, nessa carreira aqui, vamos trabalhar só com o módulo de 4. Fio da esquerda, põe 3 laranjas, entrelace. Ande 1, põe 2 laranjas. Agora, eu vou repetir esse módulo. Andando 1, põe 2, formando o módulo de 4, mais 3 vezes até a terceira laranja. Pronto, terminando de repetir. Vou andar aqui as duas últimas. Com o fio da direita, a gente anda as duas últimas e coloque uma laranja. E aí, fica aqui uma carreira de módulo de 4. Eu vou fazer mais uma. Fio da esquerda, põe 3 bolinhas laranjas. E aí, fica aqui. Põe 1, põe 2. Vamos lá. E agora, eu vou repetir esse módulo mais três vezes. Tenho a terceira laranja fazendo o módulo de quatro. Eu terminei de repetir. Agora, pra fechar a carreira, vou usando as duas últimas e coloque uma verde. Uma laranja, perdão. Não sei de onde eu tirei verde aqui. Coloque uma laranja e entrelace. Agora, nessa carreira, vamos trabalhar com intervalos de cinco e quatro. Então, com o fio da esquerda, coloque quatro laranjas e entrelace. Para formar o módulo de cinco. Onde um, põe duas laranjas. Ande uma, põe três. Eu coloquei duas, formou quatro. Agora, eu vou andar uma, coloco três, pra formar cinco. Onde uma, põe duas. Agora, eu vou andar quatro. Cinco e quatro. Dá uma, põe três. Uma, põe três. Forma cinco. Uma, põe duas. E põe duas. E fechamos aqui com quatro. Então, aqui ficou assim, essa primeira parte. Agora, vamos pegar o fio que tá aqui na esquerda. E coloque quatro, pra formar um módulo de cinco. Aqui, vamos trabalhar com cinco, quatro, quatro. Nessa sequência. Então, vamos começar com o módulo de cinco. Anda um, põe dois. Formando um quatro. E repito aqui o quatro novamente. Então, anda um, põe dois. Formando um quatro. Um, cinco, quatro, quatro. Aí, eu dou um, põe três, formando cinco. Ando um, põe dois. Sempre andando na direita, colocando na esquerda. Anda um, põe dois. Um, põe dois. Um, põe dois. Ando um, põe três. E aí, eu dou um, põe três. E aí, eu dou um, põe dois. E aí, eu dou um, põe dois. Anda um, põe dois. E aí, eu dou um, põe dois. Anda dois, põe dois. E aí, eu dou um, 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 põe dois. Ando dois, põe dois. E aí, eu dou um, põe dois. Aqui, fica opcional colocar enchimento. Se vocês quiserem, coloca enchimento aqui na cenourinha. Ou deixe sem mesmo. Eu vou pôr. E eu vou mostrar pra vocês com e sem enchimento. Então, eu vou preencher aqui com enchimento, usando um palito. E a gente volta a fazer as folhas. Então, voltando aqui, eu coloquei enchimento na nossa cenoura. Eu vou andar uma aqui. Onde eu vou mostrar pra vocês é sem enchimento. Ó, sem enchimento e com enchimento. As duas ficam muito boas. Eu vou voltar uma. Então, com o fio da esquerda, eu vou andar uma para trás. Nessa mesma ponta que eu voltei, coloque duas verdes. Ande duas, coloque uma verde. Ante duas, laranjas até uma verde. Agora, eu vou descer verde novamente. Onde está saindo o fio. Aí, agora, os módulos estão tudo bonitinho e fechadinho. E aqui no meio, com três verdes. Agora, vamos fazer as folhinhas. Então, com o fio que está aqui na esquerda, coloque quatro verdes. Formando um módulo de cinco. 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 Ande uma laranja, coloque três verdes. Ande uma e uma subindo. E nessa mesma ponta aqui, coloque duas verdes e desce uma. Ande uma laranja. Na outra ponta, coloque três verdes. Ande uma. Três, não. Vou tirar uma, aqui são duas, tá? Porque aqui na volta vai dando intervalo de quatro e cinco. Então, eu só tirei uma e entrelacei formando o módulo de quatro. Ó, só troquei aqui. Tirei uma e cruzei, ficou quatro. Então, cinco, quatro. Vou dar uma aqui e coloca três verdes. Agora, no fio que tá aqui na esquerda, coloque três verdes. De duas verdes. Essa e essa subindo. E nessa mesma ponta que subiu, põe duas verdes. E vamos descer aqui onde tá saindo o fio. Pra cruzar nessa bolinha aqui e dar continuidade. Então, o fio que tá aqui pra baixo, vou andar uma laranja. No fio de cima, põe duas verdes. Ande duas, uma laranja e uma verde. Coloque duas verdes e entrelace. Entrelace não, é dar um nó. Então, coloca duas verdes, dá três nozinhos. Escondo o nó dentro da bolinha e arremate. Aí, terminamos a nossa cenourinha. Aí, é só vocês pegar qualquer coelho que vocês tenham e colocar a cenourinha. Vai ficar lindo. Aqui, a cenourinha com enchimento e a cenourinha sem enchimento. Então, vou arrematar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. E assim ficou a nossa cenourinha. Depois de pronta, espero que tenham gostado da aula. Não esquece de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal. E ativar o sininho para receber as próximas aulinhas. E até mais. Tchau!